Olá, eu sou a doutora Sandra Elisa Gonçalves. Estou aqui em companhia da doutora Andréa Pereira. Nós somos médicas nutrólogas do Centro de Oncologia e Hematologia do Albert Einstein e estamos aqui hoje para falar algumas considerações sobre a obesidade que foram apresentados trabalhos na ASCO 2020. A obesidade é uma doença complexa multifatorial e cada vez mais precisamos entender essa complexa interação da obesidade com a oncologia, tanto do ponto de vista de precipitação de carcinogênese até de termos algumas respostas alteradas às terapias utilizadas para o tratamento oncológico. É interessante notar que teve um trabalho que procurou entender um pouco mais a complexidade da obesidade e nesse sentido fizeram um modelo de regressão logística onde várias variáveis foram estudadas para tentar estabelecer essa associação com os EMCs mais altos e o que chamou atenção nesse trabalho Andréa foi a inclusão da alteração do microbioma como uma das variáveis que poderia estar interagindo com os EMCs mais altos e realmente esse microbioma foi avaliado com sequenciamento de RNA e viu-se que esses pacientes eles tinham realmente um desequilíbrio do ponto de vista de ter um aumento dos firmicurtis e uma redução dos bacterioidetes. Uma alteração que nós precisamos lembrar porque isso pode alterar a resposta do paciente obeso ao tratamento oncológico principalmente quando falamos de imunoterapia que sabemos que é uma terapêutica oncológica utilizada que pode alterar a resposta do paciente ao tratamento oncológico. Eu queria falar agora de um estudo muito interessante do grupo da John Hopkins que eles pegaram pacientes com câncer de mama que já tinham feito o tratamento local e fizeram a quimioterapia. Essas pacientes elas foram seguidas mais ou menos de 6 a 12 meses e aí o que foi orientado para elas? Foi orientado uma mudança de estilo de vida baseada na dieta DASH que é uma dieta que faz redução de gordura saturada, incentiva o consumo de verduras e frutas, grãos que é uma dieta que foi criada para reduzir hipertensão e ela acabou ficando aí. Além disso, elas foram incentivadas a fazer atividade física 300 minutos por semana, uma atividade física de moderada a vigorosa. Essas mulheres foram testadas para ver se esse desempenho físico delas era mais ou menos semelhante porque senão seria injusto. E o que eles viram? Que as pessoas que perderam mais de 5% de peso ao longo dos 6 a 12 meses, elas tiveram uma melhora. Além da performance física, uma redução dos sintomas de fadiga, né? Redução dos sintomas de ansiedade e redução também de alguns sintomas endócrinos. Então, foi super positivo. E se a gente pensar, uma perda de peso maior que 5% não é algo inatingível. Então, é uma intervenção fácil, né? À distância, né? Porque você consegue pegar pacientes de vários estados e com um grande impacto aí em qualidade de vida. Então, acho que a ASCO tem se interessado cada vez mais pelos temas nutricionais, né? Então, a gente tem o tema da microbiota que está super em alta em oncologia, né? E a obesidade que está sempre presente. Então, a gente tem que entender isso aí. Mas são dois estudos muito legais. Bom, obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos.